A democracia constrói-se com participação dos cidadãos e tem que acabar esta ideia de que os políticos estão lá num qualquer altar e as pessoas limitam-se a ir votar de quatro em quatro anos e depois vão sendo governadas. Eu acho que uma democracia mais evoluída exige mais participação das pessoas e é isso que o Partido Socialista está a procurar fazer trazendo a todos os municípios do Instituto do Porto, um membro do governo, para discutir com as pessoas o Orçamento do Estado, para explicar, para responder às questões, para ouvir críticas, para ouvir sugestões, porque as pessoas têm direito e acho que é assim que se promove a cidadania, as pessoas têm direito a ter uma participação mais ativa na vida pública. Na área da cultura, ao longo destes três anos, o Orçamento foi aumentando progressivamente os anos, 38% acumulado ao longo destes três anos e no Orçamento do Estado para 2019, há um aumento de cerca de 13% face a 2018. E este é um aumento muito relevante de salientar, especialmente quando olhamos para trás, percebendo de onde é que partimos. Portanto, quando partimos, é preciso perceber que nos quatro anos anteriores, antes do início deste governo, o investimento público em cultura tinha diminuído cerca de 35%. E, portanto, há aqui uma necessidade de manter, digamos assim, este aumento de investimento público na cultura, porque é importante voltar a níveis de investimento nesta área. Por um lado, naquilo que é o apoio às artes, digamos, à direcção geral de artes e espetáculo, que evidentemente tem aqui um aumento significativo de cerca de 30%, face a 2018, mas também naquilo que é o património em museus, onde temos também um reforço de cerca de 15%, para além de alguns instrumentos muito importantes, nomeadamente ao nível dos recursos humanos, por exemplo, dos museus e monumentos nacionais. Há um programa muito importante no orçamento de Estado, liderado pela área da noção interna, que prevê, é o chamado programa Vigilância Mais, que prevê a afetação de vigilantes das forças de segurança, que já não estão em efetividade de funções, para equipamentos da cultura também, aliás, da justiça e da educação. Com esta iniciativa, este debate, tem duas virtudes. Uma primeira, que é aproximar o governo dos penafidelenses, porque hoje tive a oportunidade não só de convidar os militantes, simpatizantes, as associações todas do Conselho, e a iniciativa, inclusive, decorre num local público exatamente para isso, para permitir que qualquer um possa vir cá, ouvir e estar próximo de um membro do governo, e neste caso da Ministra da Cultura, e colocar as questões, as dúvidas todas relacionadas com o orçamento de Estado, ou com outras matérias que julgo que seja pertinente, em particular com matérias da cultura. Tem outra virtude, por um lado, que é explicar em detalhe de que forma é que este orçamento também beneficia o município penafiel. Não só o orçamento de 2019, porque nós aqui acabamos de fazer um balanço daquilo que são os últimos três orçamentos, que, na nossa opinião, têm beneficiado algumas medidas transversais, como a reposição de rendimentos, a diminuição de impostos, o aumento das pensões. Há uma matéria muito em concreto que diz respeito também a uma larga fatia da população de penafiel, que são os pedreiros, em que neste orçamento vai poder ver, do ponto de vista profissional, serem equiparados aos mineiros, e por essa medida poderem aceder a reformas, no fundo, antecipadas, por força de terem uma profissão de desgaste rápido, que é uma medida que diz muito até a penafiel, uma população muito afetada, inclusive, por fortes índices de tuberculose. Mas depois há medidas na área de educação, por exemplo, nomeadamente com o alargamento da oferta de manuais escolares até o 12º ano. Há outras medidas que foram sendo concretizadas ao longo dos anos e que estão a ser pagas e que vão ser pagas ainda com o orçamento de 2019, o caso da construção do novo quartel da GNR em Paço Sousa, o aumento da dotação orçamental para o Hospital Padre Américo, que tem vindo a acontecer todos os anos, mas este ano volta a suceder-se, porque é um dos 11 hospitais do país que está sinalizado como tendo um custo perdoente mais baixo e por essa medida tem um reforço também orçamental. Bom, isto são alguns exemplos de algumas medidas que estão escritas neste orçamento e que também irão, obviamente, melhorar a qualidade de vida de cada um de nós e, neste caso, dos penafielenses. Legenda Adriana Zanotto